Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, todos estejam maravilhosamente bem com muita saúde e hoje, gente, quero levar vocês para uma aventura comigo para essa produçãozinha. Ah, que coisa mais linda que tá, gente. Olha só, essa combinação é sucesso. Ainda não sei como que eu vou estar alinhando aqui, tá? Quem vai vir e não sei, mas a combinação de hoje vai ser essa, tá? E eu quero levar vocês comigo, vou tentar trazer para mostrar para vocês cada cor que eu for utilizando aqui, tá bom? Então, eu vou tentar trazer para mostrar para vocês. Não é uma certeza, gente, porque eu tô gravando esse vídeo hoje e talvez eu consiga hoje mesmo já começar essa produção aqui e finalizar hoje, mas eu ainda não sei, mas vou trazendo, vou trazendo para vocês, tá bom? Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho das notificações em todas para não perder nenhum vídeo novo. E sim, gente, coloque aqui que é sucesso, porque a pessoa aqui está super inspirada para estar trazendo combinações de cores maravilhosas para vocês estarem aí produzindo muito e vendendo muito, porque isso é o que importa, gente, de a gente produzir e vender o nosso crochêzinho, porque é uma renda, é, para quem tem outros meios de renda, glória a Deus, isso aqui vai ser só mais uma renda extra, tá? Para mim, isso aqui é a minha renda, minha renda e minha renda, tá, gente? É a minha renda pessoal, não é a renda da minha casa, mas é aqui que eu ajudo também a colocar e a fazer algumas coisas dentro da minha casa também. Mas sim, gente, vamos lá, porque eu tenho muita lindeza para trazer hoje para vocês. Então, se você sonha, se você tem um desejo lá no fundo do seu coração e você só diz que é apenas um desejo, mas que está desmotivado para continuar, não deixe esse desejo aí, bora botar esse desejo para fora e bora trabalhar em cima dele, porque sim, se você deixar apenas, gente, hoje eu estou falando misericórdia, viu? Mas se você tem aquele desejo aí e ele está guardado e você quer que ele fique guardado, não faz isso não, gente, não mata seus sonhos, não mata seus desejos, não mata seus projetos. Bora botar em prática, bora botar na mesa e bora trabalhar em cima deles, porque é assim que a gente vence, é assim que a gente consegue conquistar os nossos objetivos, tá bom? Então, lembre-se sempre que Deus, ele, todos os dias, ele nos dá uma nova oportunidade, ele nos dá uma nova página em branco para que a gente possa iniciar tudo aquilo que a gente sonha, deseja e almeja, tá bom? Então, os nossos sonhos, ele depende sim de nós, porque se a gente não colocar eles em práticas, eles não vão acontecer. Então, vamos lá, produzir lindezas, né? E vou levar vocês hoje comigo para essa produção. Então, falei, 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 agora eu quero saber, você já se inscreveu? Ainda não? Então, se inscreve, ativa o sininho das notificações em todas, assiste um comercialzinho para me ajudar todos os dias, gente, às 8 horas da manhã, é certo, tem uns vídeos aqui no canal, todos os dias, às 8 horas da manhã. Gente, esse foi o melhor horário que eu achei para começar, para programar os meus vídeos, já faz um bom tempo que eu estou trazendo vídeo nesse horário. Então, 8 horas da manhã, gente, já estou aqui trazendo lindezas para te inspirar, tá bom? Então, bora lá para esse vídeo que está super lindo, porque eu já falei, falei, falei e falei. Vou pesar com vocês, gente, eu já tenho o passo a passo dessa base aqui no meu canal, tá? Então, se você ainda não fez, corre para fazer. Vou pesar ela só para vocês verem quanto que ela gasta, gente, muito, muito pouquinho. Aquela sobrinha que você tem aí, você pode estar fazendo essa base. Ó, 31 gramas pesa uma base dessa aqui, tá bom? Então, tem uma sobrinha, tem uma bolinha, vamos produzir? Vamos embora, minha mesa está toda manchada, não olha. Mas agora a gente vai produzir, e eu estou pensando em fazer dessa forma aqui. Ó, estou pensando em vir com o cru, depois com o bege, depois com o castanho, gente. E finalizar com o laranja. O que vocês acham dessa combinação? Vamos ver, né? Vamos ver se vai dar certo. Cru, bege, caramelo e laranja. É, são cones que eu já tenho aberto, vocês podem ver aí, ó. Isso aqui eu não sei se vai dar para mim fazer três carreiras, mas eu vou ver se dá, se não der, eu tenho outro cone ali que eu estou usando, tá? Mas vamos lá. Vamos começar. Eu já volto mostrando para vocês o que que eu produzi, tá bom? Qual a cor que eu coloquei, se foi essa mesmo, ou se eu mudei aqui. Mas vamos lá, que eu já volto com vocês. Minha gente, falei, falei que vinha mostrar para vocês, e não é que eu me empolguei, fui-me embora, quando eu vi o tapete já estava pronto. Mas sim, gente, eu sei que vocês vão amar, com certeza, tá? Me sobrou bastante fios, tá? Que eu vou estar aí utilizando para estar fazendo outro, porque eu tenho outra base dessa, e eu vou gravar a videoaula para vocês, gente. Vou gravar sim. Na hora que eu estava produzindo, eu fiz outra base, porque eu queria fazer um jogo de passadeira, mas não vai dar, porque eu não tenho mais esse tom de laranja, Então, vai dar para mim fazer mais um tapete, e eu vou gravar a aula para vocês, porque sim, gente, eu estou muito encantada. Eu vou começar aqui pesando, tá? Para mostrar para vocês quanto que ficou pesando, porque vocês têm muita sobrinha aí, que eu sei. Então, vamos usar, tá, gente? Vamos usar. Tem gente que fica falando, ah, sobrinha desvaloriza. Gente, sobrinha não é um cone fechado, tá? Um cone fechado é um cone fechado. Ó, 320 gramas ficou pesando essa lindeza. E sim, gente, não trouxe o cru, porque foi embora todo, tá? Deu para mim fazer e não sobrou nada. Sobrou uma bolinha, eu fiz um... Não me lembro, mas eu fiz alguma coisa ali com ele. Olha só, pessoal, eu vou abrir aqui, tá? Para mostrar para vocês, eu não vou nem pausar esse vídeo, porque para não ficar muito coisado. Gente, sabe aquele tapete que a gente joga e ele simplesmente lacra? Ah, não, pessoal. Que coisa mais linda da vida é essa, gente? Para tudo, Brasil. Para tudo. Olha essa pegada, gente. A base que já estava pronta e que eu tenho uma videoaula aí, tá? Eu vou deixar aqui no primeiro comentário. Eu vou deixar na descrição desse vídeo. A base que eu já tinha pronta vem com três carreirinhas na cor cru. Vem com duas carreiras no pé. Gente, esses cones eu já tinha aberto, então, eu não sei, não vou saber dizer para vocês quais são as marcas, tá? Mas eram cones aberto que eu tinha, então, não vou lembrar. Mas aqui, ó, fiz três carreiras na cor cru, duas no bege, duas no caramelo e vim, ó, fazendo mais uma, duas, três no caramelo, tá? Porque aqui eu fiz essa mudança e eu quero trazer para vocês com toda certeza. E o que vocês acharam, gente, dessa combinação? Eu estou, assim, encantada, extasiada de tanto amor. Então, se você está vendo essa lindeza, ainda não se inscreveu, se inscreve porque todos os dias, a partir das oito horas da manhã, tem vídeo novo aqui no canal para estar inspirando vocês. E, gente, sempre que vocês fizerem um print e postarem nas redes sociais de vocês, nos status de vocês, nas redes sociais não, nos status de vocês, vocês sempre falem para os clientes de vocês que vocês conseguem trazer parecido, mas nunca igual, por quê? Porque os lotes mudam, as cores, elas mudam de acordo com os lotes, com as marcas. Eu não sei que marcas que eu usei aqui, mas esse laranja aqui, gente, se eu não estiver enganada, é crochética, tá? Crochética, é crochética. Esse laranja aqui, tá? O laranja da base e esse aqui. E esse bege também, tá, gente? Eu acho que é crochética, não estou lembrada aqui agora, mas eu acho que é. O caramelo e o cru é marcas que eu já tinha aí aberta, tá bom? Então, olha só, gente, eu vou afastar aqui para vocês baterem aquele print maravilhoso. Mas sabe aquele tapetinho que a gente joga e ele simplesmente lacra? É exatamente isso, é assim que eu gosto, tá? Não coloquei etiqueta, por quê? Porque eu vou fazer o pazinho e eu estou em um projeto que eu ainda não vou falar para vocês, mas logo, logo eu vou falar, com certeza. E olha só, gente, vou levantar aqui. Olha que coisa mais linda, pessoal. Agora me diga mesmo se não é lindo de viver. Nem trouxe minha plaquinha, gente. Ultimamente estou esquecendo de trazer minha plaquinha para gravar aqui para vocês. Estou tão ansiosa com essa coleção, gente. É uma coleção, tá? Que eu estou montando. Então, essa coleção vai ter jogo de passadeira, vai ter tapetes alusto, vai ter pazinhos de tapete, vai ter jogos de banheiro. Então, aguardem porque essa coleção está linda demais, tá? Então, pessoal, vocês gostaram da combinação? Me contem aqui nos comentários o que vocês acharam. Deixa aí para mim um coraçãozinho laranja, um coraçãozinho marrom. Ah, gente, um coraçãozinho branco, que é cru. Não tem coração cru, mas tem coração branco, tá bom? Então, deixa aí um coraçãozinho para mim. Diga aí se vocês gostaram, tá? E se vocês querem a videoaula, porque eu vou gravar. Mas se vocês não disserem nada, eu vou gravar. Eu quero gravar porque eu amei fazer esse modelo. Estou assim, estasiada de amor. Então, gente, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês gostem, tá? Temos o passo a passo da base. Então, corre para fazer a base e aguarda que já vem o tapete completo para vocês aí, tá bom? Então, beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.